Brasileiro de tiro com arco, novas ciclofaixas no centro e 10 mil curtidas no nosso novo vídeo da cidade Maricá Refúgio Radical. Você já assistiu alguma competição de tiro com arco? Então, nesse fim de semana aqui em Maricá, você tem as finais do 44º Campeonato Brasileiro Adulto Outdoor de 2018. As disputas reuniram 155 atletas de várias cidades do país. Eles disputaram nas modalidades de arco recurvo, que é a modalidade olímpica com tiro de 70 metros, e arco composto, que é uma modalidade não olímpica com tiro de 50 metros. As provas podem ser no individual, dupla misto ou por equipe. No sábado elas começam meio-dia e no domingo começam às 9 horas da manhã. Essa prova vai acontecer aqui no centro da cidade, na Praça Orlando de Baus Pimentel. Muito legal! Venha ver, traga a família e descubra por que Maricá vive um celeiro nacional de talentos nesse esporte. Por falar no centro, as novas ciclofaixas já foram pintadas na rua Álvares de Castro e na rua Barão de Noã. Com isso, os ciclistas já podem trafegar pelo centro com total segurança. Então, você que gosta de pedalar, que precisa se deslocar de bicicleta, já sabe, nada de andar pelo meio da rua. Agora tem ciclofaixa para você poder atravessar a cidade com a maior segurança. Pra finalizar, a gente queria muito agradecer aqui o pessoal que assistiu o nosso novo vídeo da cidade, Maricá Refúgio Radical. Gente, 10 mil curtidas e 24 horas é muita coisa, né? Mas vamos combinar, a cidade ajuda. Quer dizer mais informações, mais notícias sobre a cidade, é só entrar lá no nosso site e acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você. Vou te falar uma coisa, hein? Cuidado com o que você está lendo por aí, hein?